Felicidade por si só Felicidade por si só Tacos me inspirando numa imã Eu sinto que ser feliz é concreto e abstrato É quase como um barato no caminho sem fronteiras Ser feliz é uma vibração Uma música que nos anima Que inspira a nossa alma Nos puxando para cima Às vezes me vejo só Navegando nas estrelas Ouço Deus dando pitacos Me inspirando numa rima Às vezes me vejo só Navegando nas estrelas Ouço Deus dando pitacos Me inspirando numa rima Às vezes me vejo só Navegando nas estrelas Ouço Deus dando pitacos Me inspirando Uma rima Uma rima Ouço Deus dando pitacos